Salve, salve rapaziada, quem tá falando é o Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui de Blade Ball, dois scripts novos Vão pegar aqui na descrição, lá no meu site, o script vai estar lá Também aqui na descrição eu deixo os tutoriais, tá? Você vai descer aí, clicar na playlist e tem um tutorial instando você a como baixar esse executor que eu tô usando aqui Que é o Hidrogen, tem o emulador que eu uso, que é o Bluestakes Tem como você pegar no meu site, tem como você baixar executor de celular e de PC se você quiser usar no PC E também, clica aí na descrição, volta aqui, veja este vídeo até o final Vamos executar os scripts aqui, são dois, muito bons e vamos lá, bora Bom rapaziada, quando vocês executarem o script, né, vão ser dois O primeiro script que é o Symphony Hub, ele mano, é pra legit ou se você quiser usar aí, blatant mode, beleza? Modo hack aí, tá? O outro script é só modo hack, tá? Então se você vai usar aí, mano, não recomendo usar na principal, beleza? Usa numa secundarinha aí e seja feliz Bom, ah, vou ganhar a partida aqui Mano, quando ele executar vai aparecer na tua tela, tá? Mas se você for de mobile, aqui na esquerdinha em cima, ó Tem um botãozinho que você abre e fecha ele E como vocês podem ver, já abriu aqui na minha tela, né? Bom, ele é bem completo, o script é bem, bem completo, beleza? Então vamos lá Primeiro aqui nesse bonequinho girando, mano Eu não recomendo você mudar nada, que é basicamente pra você mudar a velocidade com que você anda, tá? Então não mexe nisso daqui Talvez o Infinity Jump, que aí ele pula infinitamente Aí talvez você queira usar aí o Auto GG também, beleza? É interessante aí No olhinho é o ESP do script Eu gosto de ligar aqui, mano, na moral mesmo Se você quiser ligar o traçado da bola, né? Aí ele mostra ali o traçado de um da bola, ó Tá vendo? Aí fica branco aonde a bola vai ou vai ir Também tem outras funções aqui No diamante é só premium, tá? Não precisa mexer em nada E a função que mais vocês vão usar é aqui na espada mesmo, tá bom? Ou não, né? Ou aqui no saco de dinheiro Aqui tem como você habilitar aqui algumas funções Pra você usar a habilidade infinita Ou pegar alguma habilidade, beleza? Habilidades aqui infinitas eu recomendo você usar aqui Se você tiver comprada, tá? Se você não tiver comprada e for pegar ela ali embaixo Não recomendo você usar isso daqui, não Tem o Dash no cooldown Ele basicamente vai tirar o cooldown de todas as habilidades, tá? Aí você só vê qual que você quer usar e clica e ativa, ó Aí tem como dar o Dash Deixa eu dar o Dash, ó, se liga Ó o Dash na frente Ó o Dash, ó o Dash, ó o Dash, tá vendo? E ele vai ficar dando o Dash infinitamente aí pra você Aqui também como você pegar as habilidades Como eu usei ele pra vocês Aí ele mostra aqui, tem todas Não recomendo você pegar a habilidade que seja visual, beleza? Então, porque não vai funcionar Se for visual não vai aparecer pros outros Só pra você Aqui no saco de dinheiro É a que vocês mais vão usar mesmo, tá bom? Tem aqui o auto parry que já tá ligado, tá? Aí ele mostra aqui quem é o target da bola A distância O parry range E aqui a configuração Que tem o auto parry Que ele vai ficar andando, né? Aí você pode colocar Se a bola estiver movendo pra você Você vai pra frente ou pra trás Aí isso aqui eu nem ligo, mano É só pra você ficar farmando a FK mesmo E como você mostrar o aura Do tamanho do parry Ó, como vocês podem ver Fica esse globo vermelho aqui, né? Aí basicamente vai mostrar Aonde que ele vai dar o parry, tá? Se você quiser usar isso daqui de forma legítica Aí você desabilita o auto parry Quando ela estiver dentro desse range Você ativa aí a sua habilidade E vai ficar melhor Só que, mano É muito grande, tá? Então nem ativo Tem um spam parry Que é muito bom, beleza? Você bota aqui o multiplicador, né? Que você quiser usar Quanto mais Mais ele vai spamar o parry E você aperta o T Se você não tiver script de teclado Pega no vídeo aí Se eu não me engano Antepassado Aí lá eu mostro o script de teclado Que você bota o T aqui na tela Aí é só você ativar o T E ó, ele vai ficar aqui, ó Ativando, ó Spam parry Tá em cima da webcam Mas ele mostra aqui que tá habilitado Quando entrar no jogo Eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Ele funciona muito bem, mano Eu devia ter gravado Mas eu tava num X1 Que meu amigo O cara não teve chance, mano Vou ver se eu consigo ganhar essa daqui E mostrar pra vocês Que, cara, é muito bom E o próximo script, tá? Cuidado que quando você já executar ele Já vai funcionar muito bem, mano O ruim é que os caras estão colocando Um negócio de time Então não vai dar pra mostrar tão bem assim, né? Mas, cara, o auto parry é muito bom Vou ativar aqui Enquanto a bola não tá em mim E vocês estão vendo que ele vai ficar bloqueando Bloqueando, bloqueando, bloqueando E, velho, você pode deixar aqui infinitamente Quando você tiver num X1, né? Você ativa o auto parry Quando o cara estiver muito perto de você Ele basicamente vai ficar dando parry, 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 parry Infinitamente E bem dificilmente você vai perder Só se o cara estiver de script, tá? Aí, realmente, não tem muito o que fazer, né? Batalha de script aí Ah, mano Se você usar o auto parry de forma consciente, mano Vai funcionar muito bem Você não vai perder nenhuma partida, tá? Obviamente, você tem que estar no jogo aqui, né? Porque se você deixar a farm no auto parry padrão Só deixando com a E andando Você vai perder de vez em quando, tá bom? Não é toda vez que você vai ganhar Bom, rapaziada Vou tentar agressivar aqui nos outros, tá bom? Vamos ver se vai funcionar muito bem aqui Tem um bocado de gente ainda Então não sei se vai funcionar tão bem assim, ó E quando eu apertar o T Ele vai ativar o spam parry, tá? Não vai estar mostrando aqui, né? Deve aparecer só bem no cantinho aqui embaixo Na webcam Que eu ativar o spam parry Mas quando ele estiver no 1x1 Eu, do lado do cara, ó Tá? Eu e o cara aqui Vou ativar o T E a gente vai ver como vai funcionar isso daqui É, tá ficando com poucas pessoas aqui Então já já começa a ficar bom, mano Quando eu estiver no 1x1 É a melhor coisa que tem, velho Na moral mesmo Se você vai jogar, mano Espera ficar no 1x1 aqui Aí quando eu estiver no 1x1 Você simplesmente vai E ativa o spam parry Aí você ganha dele, tá? Você cola perto dele E bora Ó, tá? Eu acho que tem mais um cara Ele tá invisível aqui, né? Mas vamos ver se Eu contrai esse cara aqui Vou conseguir mostrar o spam parry Ó, vou chegar bem perto dele aqui Pra mostrar pra vocês Eu ativei o spam parry GG, mano E já mandou o GG aqui no chat Cês viram E não tinha como ele ganhar, mano Se ele tivesse ativado o motoclique Eu ia ganhar, velho Era só ficar paradinho E pronto Funcionava muito bem Beleza? Bom, vou estar mostrando aqui O outro script pra vocês, tá? Eu vou estar ativando junto com esse daqui Não tem problema não Eu só vou desligar o spam parry aqui, né? Ele vai já ativar automaticamente, tá bom? Ele já vai aparecer no cantinho Não aparece G.O.I. nenhuma Só aparece um símbolo de notificação aqui no canto E ele é blatante, beleza? Ó, vamos estar executando aqui Executar do clipboard E como vocês podem ver Ele já muda a minha tela, tá? Sempre quando tá em modo de jogo assim Ele fica com a câmera em cima da bola, tá? Então não tem o que fazer Você pode clicar aqui em desabilitar Ele desabilita o script Ou enable Que vocês vão ver o que vai acontecer, ó Enable Cês tão vendo eu teleportando em volta da bola aqui E mano É como eu falei pra vocês, velho É blatante, tá? Só se você, sei lá Tem uma conta secundária Aí você quer zaralhar o jogo mesmo, né? Aí você liga aqui E pronto, velho Vai funcionar aí Tranquilamente pra você Infinitamente Farmando tudo, velho Tudo mesmo Vamos ver aqui se a gente ganha É muito fácil ganhar a partir daqui esse script Literalmente você ficar e ficar, velho Deixa eu farmando aí E ele vai ficar farmando pra você Beleza? Muito simples O ruim é os outros te gravarem, né? Aí realmente Cê vai tomar ban Não tem o que fazer, não É bem dificilmente você vai perder x1, tá? Pronto, ganhei aqui Alerquina malvada Meu Deus Olha o nome do caba Ih, mano Os caras vão ficar chorando no chat, né? Não tem o que fazer Quer ver, ó Quatro mensagens ali Ó, os caras não tão reclamando Não, mano Que milagre, hein? Que milagre Ninguém tá falando nada Bom, vamos ver aqui É bem rapidinho ele ganha, mano É só esperar a bola chegar em mim Quando eu tiver no x1 Só vai estar aí o cara E não tem como, ó Ganhei aqui Youtuber Thiago Ganhei ele também Vamos ver aqui Ganhei Acabou Finalmente Muito fácil Beleza? Ó, e quando volta no jogo Ele simplesmente aqui fica parado Você pode desabilitar Pode usar aí Na sua principal Não recomendo, beleza? Usa numa secundária E se você vai usar, mano Usa o legitzinho Que é melhor mesmo, tá? Fica bem mais fácil aí É isso então, rapaziada Olha aí Vamos me habilitar aqui E vai ficar farmando pra mim Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui!